O Ionic 4 foi lançado semana passada, na quinta-feira, em definitivo. E ele agora não é mais um framework baseado em Angular. O Ionic agora é um framework próprio que vai funcionar agnóstico a qualquer framework web. Então ele é um conjunto de componentes que tem um design bonito, o design do Ionic, e eles foram criados com o Stencil. O Stencil, que é esse framework aqui, ele foi criado pelo time do Ionic também, justamente com esse intuito de tornar o Ionic framework agnóstico a qualquer tipo de framework. E ele é uma biblioteca para criação de componentes com os recursos de web moderno, ou seja, da mesma maneira que você cria componentes com Angular ou com React, você vai conseguir criar componentes com o Stencil. Não necessariamente em um projeto Ionic você precisa usar o Stencil para criar seus componentes, você pode usar o framework que você quer. Beleza?